Fiz um novo hit pra tocar no paredão Pra ver as novinhas loucas tremendo seu rabetão Nesse som grave bate sincronizado com a bunda Bate que bate com a bunda Bate que bate com a bunda Bate que bate que bate que bate que bate que bate com a bunda Não pare esse rabetão Bate que bate com a bunda no chão Não pare esse rabetão Bate que bate com a bunda no chão Bate que 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 a bunda no chão Bate que bate que bate que bate que bate que bate que a bunda no chão É o Filipinho, é Diferenciado, ele mesmo, o mão de ouro Fiz um novo hit pra tocar no paredão Pra ver as novinhas loucas tremendo seu rabetão Nesse som grave bate, sincronizado com a bunda Bate que bate com a bunda, bate que bate com a bunda Bate que bate que bate que bate que bate com a bunda Não pare esse rabetão Bate que bate que a bunda no chão Não pare esse rabetão Bate que bate que a bunda no chão Bate que bate com a bunda no chão